O Pequeno Príncipe é uma obra literária do francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado pela primeira vez em 1943, nos Estados Unidos. É também uma das obras da literatura mais traduzidas do mundo, e foi publicada em mais de 250 idiomas e dialetos, tendo sido adaptada diversas vezes, tanto no cinema quanto em espetáculos teatrais e musicais. Esta obra é marcada pelo seu alto teor filosófico e poético, mesmo sendo considerada a princípio uma literatura para crianças. Sobre o autor Antoine de Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry, nascido em Lyon, 29 de junho de 1900, falecido em Mar Mediterrâneo, 31 de julho de 1944, foi um escritor, ilustrador e piloto francês, é o autor de um clássico da literatura O Pequeno Príncipe, escrito em 1943. As suas obras são caracterizadas por alguns elementos como a aviação e a guerra. Também escreveu artigos para várias revistas e jornais, da França e de outros países, sobre muitos assuntos, como a guerra civil espanhola e a ocupação alemã da França. Sobre o livro O Pequeno Príncipe. O próprio autor do livro é um personagem da história, em que ele inicia no papel de narrador contando as recordações de infância. Ele adorava desenhar, mas alguns adultos lhe aconselhavam a deixar esse sonho de lado, e então, ele passa a se empenhar na profissão de aviador. Em uma de suas viagens, pelas terras do Saara, seu avião cai no meio do deserto. E após adormecer e acordar, se depara com um menino de baixa estatura, cabelos louros e que usava um cachecol vermelho no pescoço. Ao longo da história, O Pequeno Príncipe conta as suas aventuras para o piloto. Conta sobre o seu planeta, B612, formado apenas por três vulcões, um destes já extinto, e uma rosa, que motiva o Pequeno Príncipe a sair em suas viagens, em busca do sentido das coisas. O piloto e o personagem principal criam um relacionamento de amizade, e conversam sobre tudo. A amizade, o amor, a lealdade e a busca por si. Ao ouvir as aventuras do Pequeno Príncipe, o piloto vai percebendo que as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida. A parábola do Pequeno Príncipe vem cheia de frases importantes, que debatem questões poéticas e filosóficas, envolvendo desde a perda da infância, ao crescimento da pessoa ao longo dos anos. É impossível ler o Pequeno Príncipe sem aprender uma lição sobre a vida, ser tocado pelos ensinamentos que o autor transmite, e claro, sem guardar no coração essa obra que marcará para sempre a vida de quem o leu. Conclusão. O que torna o livro O Pequeno Príncipe um clássico, que perpétua entre gerações, é sua atemporalidade. As mensagens por trás da leitura, não são apenas frutos da escrita do autor, mas sim da interpretação do leitor, que dependendo da fase que está vivendo, pode encarar a leitura de uma maneira diferente. Trata-se de uma história poética, que fala sobre nosso dia a dia, sobre nossos amores, nossas amizades, nossa ganância e nossos erros, tão comuns e repetitivos. O homem que não vê com o coração, que só se importa com o trabalho, que só cultiva o dinheiro, que não tem bons amigos, e principalmente, o homem que não é capaz de manter viva a criança dentro de si. As famosas frases, o essencial é invisível aos olhos e tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, são apenas uma pequena amostra dos ensinamentos do livro. Então, você gostou deste resumo do livro O Pequeno Príncipe? Quais dessas lições você já vai aplicar na sua vida? Deixe sua opinião nos comentários, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo, adquira o livro clicando no link da descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar mais stories.